SELO MALDITO SELO MUNDO SELO MUNDO SELO MUNDO I hate it O que é isso? 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 Chato demais! Chato demais! Chato demais! Ficou seu todo! Quis! E tu? O que eu vou fazer de errado? Ah! Não, não! E você não passa da F... Merda do chefe porque você não consegue fazer o selo. Isso é ridículo. Tu tem que ser meio rápido, não sei... Não sei se você está indo. Eu vou tentar. Não sei se você está indo. Tchau, tchau. Essa luta já foi até invalidada. Eu usei uma na Frid. Sem querer. Tchau, tchau. 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 Vamos ver quanto tempo eu demoro. Eu vou cortar aqui e vou continuar. A BOMB O que é a BOMB 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Porra, velho. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? aqui vovoo e vai e vai Eu não sei por que dá... Brake... Tão certo! Eu quero! O que é isso? Boa. 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 Ah, mierda. Boa. 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 Tá acabando minha poção... Acabando... Loh. Tá acabando tudo! Loh, tomei um combo de Scyther ali. E é isso aí, o selo win O selo venceu Ai deus